Oi pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto. O filho do Lucas Neto, o Luke, fez a sua primeira live. Ele participou da live da Gi com o Lucas. Se você acha o Luke fofo, deixa um like no vídeo, comenta e se inscreva aqui no canal. Vejam o Luke com a Gi, o Lucas e a Jessie. Estou pedindo para mostrar o Luke. Mostra ele rapidinho. Agora estou natural. Ah, pegou. Irmão, acho que você deveria... Mostra o Luke, né? Oi? Mostra o Luke rapidinho para só ouvir. Vem aqui, vem aqui que eu vou mostrar rápido. Peraí, deixa eu achar um pouco bom então que eu vou mostrar o amor. Não, é, não. Como é que eu vi? Tirei. Nossa, não tirei, não precisa tirar aqui, porque eu vou botar um básico. 1, 2, 3 e... Rapidinho. Mostra ele, mostra ele. E a Jessie. Oi! Gente, olha, olha que fofo, né? Muito fofo. Tu tá de Halloween, né? This is Halloween, this is... Ô, meu Fully. Quem é que ele viveu? Sou eu, meu papai. Gostaram dessa surpresa? Mostrando o Luke. Oi, papai. Mas ele aqui... Gente, ele já te comunica. Eu falo muito, sou tá, Garela. Sou tá, Garela. Monto eu tô fazendo aqui, vai. Luke. Gente, ele não quer olhar para mim, ele só quer olhar para mim. Eu quero olhar para o meu pai. Ah, verdade. Meu pai, sim. Olha aqui. Dá beijo, filho. Fica a língua. Pai, faz um, dois, ele vai poder. Vamos ver se ele fala. Vai. 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 Gente, as essas coisas... Oi, gente. Oi, Fully. Eu me sei mais. Eu sou o Luke. Vai do Instagram. E aqui é... Muito bem, eu sou o Luke. Muito bem, Zay. Adeu. Como que diz por quê? Tô com boa surpresa. beijinhos, vou tomar banho, vai, vai tomar banho, beijo galera, tchau amor, se despede filho do pessoal, manda beijinho Lucas, beijinhos, valeu, tchau, tchau, beijo, amo vocês aí que estão assistindo a live aí da Gi, beijinhos, beijinhos, e adorei isso, nunca a gente come muito né Gi, sim, ganhou, 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 tchau, beijo, 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 tchau irmão, vai tomar banho, amo vocês, tô mentira, gente eu fiquei muito chateada que eu não achei o que eu queria, poxa, eu não, eu sigo aqui, deixa eu tentar fazer uma coisa, mãe, me dá seu celular, se eu tenho conectado no meu insta também, vai bugar se você botar o meu no seu, será, que medo, peraí, não, eu quero colocar porque o pessoal gosta, ai gente, não sei, não sei, então, pergunta para o pessoal que está te ouvindo que está tão bugado, gente, vocês estão me ouvindo, se vocês tiverem, deixa um emoji beijo, para saber, ou bota essa que está me ouvindo mesmo, mandem perguntas pessoal, porque aqui, acho que estão ouvindo né, estão, estão vendo, eu acho, é isso, mandem, mandem aí pessoal, porque, deixa eu ver, ai, isso aqui é de pergunta? Ah, gente, tem um negócio de pergunta que eu nem sabia, que doida, vamos lá, vamos aqui, aqui tem aqui, qual é o signo de vocês? Peixe, o meu é leão, qual é o que eu odiai? Peixe, esqueci gente, verdade, e o Lucas é aquário, era para ter gente que eu sabia muito o Lucas era, mas eu não sabia que tinha isso aqui no Instagram, então vamos lá, sorvete ou açaí? Cara, não gosto de açaí, ah, Clabinho e Beto estão na live, que de bom, e, ai, continuando a pergunta, eu não gosto de açaí, né, eu já provei, já provei acho que de morango, é, não lembro, foi de morango, mas eu não gostei, e eu gosto muito de sorvete, deixa eu achar aqui, que eu adorei, isso agora que tem de pergunta aqui, hum, deixa eu ver, ai, gente, tem muita gente falando da esponjinha de cama, você lava uma esponjinha, porque hoje eu botei em chat, ah, é, Jess, vem aqui, você sabe também como é que lava a esponjinha, porque hoje, a minha esponja tá imunda, assim, e aí eu pedi dicas pro pessoal, eu já como uma esponjinha, só porque eu não sei, aquela é fácil pra botar aqui? É, esponjinha de meia, tá, vou falar como eu lavo, pode estar errada se alguém, se o profissional aí quiser me corrigir, eu adoro, eu falei, eu quando lavo meus pincéis, eu coloco, eu encho um baldinho de água, coloco o shampoo e deixo a esponjinha de molho por um tempo, ah, tá, entendeu? Não deixa muito tempo, depois eu deixo ela por, sei lá, uma hora mais ou menos, ai ela absorve o sabonete, depois você vem na pia e vai, pô, bem legal, é, quando eu lavo meus pincéis, eu nunca vi esponja, eu acho que eu já pensei, mas deu ruim, né? Eu sabia que a esponja é uma das principais coisas que a gente tem que lavar, é que ela absorve muita coisa, pode mofar, eu já mofou uma esponja minha, sabia? Sério? Sabe aquela necessária que a gente tem da Victoria's Secret? Sim. Eu deixei ela lá dentro, e tudo bem, tipo assim, em questão de uma semana, eu ia mofou, eu abria a necessária, tava com cheiro de mofo, foi inacreditável. Então, eu nunca, eu nunca lavei esponjinha, mas quando eu lavo pincel, tipo assim, eu pego, eu, ai, não vou falar, porque senão vai dar esponja, porque eu quero fazer um sete pedido, haha, não vou falar, mas tipo assim, naturalmente, eu pego o pincel, e eu boto o sabonete, e esprego assim na mão, em alguma coisa, e deixe ele de molho, entende, sempre virado, vai, 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 e depois eu esprego. Vai ser causa natural, deixa eu ver aqui. É, isso é muito legal, eu não sabia. Ah, deixa eu ver. É, pizza ou hambúrguer? Cara, é complicado, né? Mas eu acho, hambúrguer, porque um hambúrguer de carne e queijo, olha, deu até vontade de comer. Eu gosto de pizza. Eu gosto de pizza, pizza, que pizza tem mais, ó, é. E você? Responde, deixa eu ver que eu acabei de passar. O que vai fazer, quantos meses? Seis. Gente, o Hulk tá muito grande, tem atenção. Tá um bebezão, né? É, muito. Tô muito fofo, dá vontade de esmagar. Olha, a gente tem que se segurar pra me esmagar, esse garoto, que vocês não tem noção. Você tem medo de agulha? Não, gente, eu sou muito tranquila, né? Tu também, né? Sou, graças a Deus, você também é. O Lucas que tem muito medo, ainda é de espalha, gente. Mas eu sou... Ele também não tem, né? Ai, amor. Mas tu é muito corajosa. Gente, eu sou de boa, tipo assim, eu só fiz exames sangue duas vezes na minha vida, e foi muito de boa, sim. Sabe tanto que a gente tá deixando eu com o olho meio escuro? Não, gente, então vamos achar o atleta também. Não, não, vou achar o atleta também. Não, não, vou achar o atleta. Amor, olha esse aqui, olha esse aqui, olha esse aqui, esse aqui, não, não, não sei. Ah, eu vou deixar o meu. Ah, eu amo teu filtro. Eu achei a sombra, olha. Eu achei a sombra. Ah, é o reflexo do meu, do teu óculos. Olha esse, olha esse. Eu gostei do meu. Como esse? É muito legal. Esse aqui é legal, olha. Ai, não sei como é que faz isso. Eu sou um monte de recado das minhas coisas. Espera lá, Jade, espera lá. Tá, deixa eu ver as perguntas. Se eu me perdi? Dicas de como lavar esponja. Deixa eu ver. Gente, muita gente pediu pra eu mandar oi. Então, ó. Oi, beijinha. Espera todo mundo. É... Desafio TikTok. Ai, aproveitando pra TikTok, gente. Eu não tenho TikTok. Tem muita gente que me pergunta, mas eu não tenho. E tem muitas pessoas também com clubes, enfim, que estão no TikTok, enfim. E as pessoas acabam achando que sou eu, mas não sou, gente. Eu só tenho Reels mesmo, tá? Hum... Deixa eu ver. Gente, eu tô muito perdida. Cara, tem muita dica pra lavar esponjinha. Eu vou tirar prendi tudo isso. Pra poder usar. Colocar água quente, aí molha. Olha, eu acho que funciona. Gi, você nasceu no Rio? Nasci, gente. Carioca. Hum... Aparece. Cara, eu amei muito esse filtro. Eu sempre uso ele no sol. Deixa eu abrir aqui. Você namora, gente. Não namora, gente. Porque eu tenho 11 anos, né? Tem vontade de viajar? Sim, gente, né? Eu acho que todo mundo vai viajar. Porque essa pandemia tá meio difícil. Mas quando passar tudo isso, né? Partiu viajar. Hum... Cadê? Tô procurando, gente. Tio de gol. Deixa eu ver uma última pergunta aqui. Deixa eu ver. Não tem muitas perguntas. Tio de gol Da sloweddern. Tio de gol. 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 Tá pior. Ai, ai. ð